Música O festival de Corrida Kids foi realizado pela terceira vez e contou com a participação de mais de 250 atletas. Crianças bem pequenas até adolescentes de 15 anos participaram do evento. A Corpato organizou o festival que foi aberto ao público de Pato Branco e também da região. Esse é um evento que a gente já é o terceiro ano seguido que a gente faz um evento gratuito para incentivar as crianças ao esporte, a prática de esporte e uma compartilhação legal com demais crianças. Foram disputadas um total de seis categorias, abrangendo distâncias que variaram de 25 a 800 metros. As crianças e adolescentes que se inscreveram receberam um kit de corrida contendo uma camiseta e uma medalha de participação. A inscrição exigia a doação de um quilo de alimentos. Para destinar esse alimento ao projeto Jojoca, que é aqui de Pato Branco. Então, além de a gente fazer um evento gratuito para as crianças, a gente está ajudando em outro projeto social aqui do município. O evento lotou a pista da UTF-PR, proporcionando uma união perfeita entre esporte e diversão para toda a família. A Carla Corredor influenciou as filhas a ingressarem no esporte e as meninas não perderam a oportunidade de participar do evento. Foi em São Lourenço, tinha uma corrida de final do ano do Natal e aí tinha o Papai Noel, o Mamãe Noela e eles foram assistir, porque eles sempre me acompanham. E lá vendo, elas começaram a gostar e pediram. Digo, então vamos lá, todo mundo. A Camília é a filha mais velha da Carla. A corredora de 11 anos tem dois anos de experiência no esporte. Já a Lívia é a filha mais nova, com sete anos de idade. Eu vim com a minha mãe correndo e daí eu comecei a gostar. Tipo, daí eu fui, tentei uma vez e depois não consegui mais parar. Eu vi que ela ia conseguir vários troféus e eu quis também. Além das crianças, os adolescentes também tiveram a oportunidade de participar da corrida. João Gabriel, competindo na última categoria de 800 metros, compartilha o significado especial que a corrida tem em sua vida. Cada corrida é uma nova experiência, uma nova versão. Vai ganhando experiência e é isso, e melhoria de saúde.